Tu mancantei o bem, barrigraliza, aí vou me colocar atrás do cabelo Tu mancantei o bem, barrigraliza, a móvilou tu atrás Que tarra cama tuya, o telefone dole ya, tijia, talizia, de la juca, o telefone ya Ma o vazão kik, ma o dos santos, chamou dos no magrava, tu que cabelo Isto, o dato suplia, na ti, quero pra Rai, pediamo trece pechato a bau E do que chelou, dez e che, dez chevro E do que chelou, dez chevro, tu que cabelo Tia, amiga, olhe, ma o dos santos, chamou dos no magrava, tu que cabelo Tia, amiga, olhe, ma o dos santos, chamou dos no magrava, tu que cabelo E do que chelou, dez chevro, a móvilou tu que cabelo E do que chelou, dez chevro, a móvilou tu que cabelo E do que chelou, dez chevro, dez chevro, a móvilou tu que cabelo E do que chelou, dez chevro, a móvilou tu que cabelo Com o Facebook, lápis o que ele já Lá já não é a tia, yeah Sigo fatigua, já díme a vida Já díme a vida Já díme a vida Já díme a vida